Oi gente, hoje o nosso passo a passo é dessa case aqui para iPad. Eu queria uma coisa que fosse bem básica e fácil de carregar na bolsa, porque ele já tem aquela capinha, então eu só precisava de alguma coisa que desse uma proteção a mais. E eu fiz com um bolsinho aqui na frente também, que aí permite a gente levar o carregador ou a caneta, que nem eu tenho aqui. Então eu achei que ficou uma peça bem prática. E aqui eu tô fazendo pro iPad da nona geração, se eu não me engano ele tem 10.2 polegadas de tamanho. Mas vocês vão ver que ao longo do vídeo eu vou explicar como você fazer essa capinha aqui para qualquer aparelho que você tenha. Então pode adaptar aí para qualquer coisa que você quiser guardar na sua capinha. Espero que vocês gostem desse passo a passo. O nosso vídeo de hoje é feito com o apoio da ADB Acessórios para Patchwork. Então tábua de corte, régua, cortador, que vocês verem eu utilizando por aqui, são todos de lá. E a gente tem o cupom de desconto para vocês utilizarem nas suas compras, que é ARTE DA B. Agora bora para o nosso passo a passo. Bom pessoal, para o nosso projeto de hoje a gente vai precisar cortar dois retângulos de tecido. Aqui a medida do meu é 29,5 por 21 de altura. Mas você pode adaptar essa peça para qualquer aparelho que você tenha aí na sua casa. O que eu aconselho você a fazer é medir o seu aparelho e acrescentar 3 cm na lateral e 3 cm na base, que já deve dar certo e funcionar como uma capinha. Então você pode fazer para um iPad menor ou para um tablet, um celular, o que você quiser guardar na sua pasta, você vai conseguir guardar. E aí eu vou precisar cortar essa medida duas vezes aqui no tecido principal e 3 vezes no forro, porque eu vou acrescentar um bolso aqui do lado de fora. E a gente também vai precisar de dois híperes e dois cursores. Mas essa parte do bolso externo é opcional, se você não quiser colocar, pode pular essa etapa. Eu vou começar fazendo o corte aqui para o meu bolso. Você pode fazer esse corte assim na diagonal, você pode fazer ele reto do jeito que você quiser. Então eu vou fazer ele retinho e eu vou contar 8 cm aqui da parte da base para cima. E agora, eu vou colocar o meu zíper bem aqui entre essas duas partes que eu cortei. E para fazer a parte do forro, eu vou usar uma dessas partes que está tecido sozinho. E aqui, para ficar mais fácil na hora que a gente for rebater as costuras, é melhor começar costurando o zíper aqui nessa parte que é menorzinha. E aqui, para facilitar na hora de encontrar as duas partes, eu marquei um pique no meio. E aí, eu fiz no zíper também essa marcação, só para facilitar e a gente conseguir encontrar tudo direitinho na hora que a gente for juntar uma parte na outra. Aqui, eu vou passar primeiro uma costura só para fixar essa parte do zíper na parte principal. E depois, eu vou sobrepor o forro e passar mais uma costurinha por cima. E agora, eu vou jogar o forro lá para trás e passar a minha costura de pês-ponto aqui junto do zíper. E o forro vai ficar grandão aqui embaixo mesmo. Agora, eu vou novamente encontrar o zíper aqui na parte do centro desse pedaço maior. E só o forro que a gente vai costurar de um jeitinho diferente. Aqui, eu vou dobrar o meu tecido de forro, ó. Ele tava sobrando, agora eu vou dobrar ele junto aqui, dessa parte onde eu costurei. E vou passar a segunda costura. A diferença, agora, é que ao invés de eu jogar o forro pra lá, o que não dá pra fazer, já que ele tá fechado aqui embaixo, eu vou só jogar essa margem de costura aqui pra cima, ó. Então, você deixa ela nessa posição e dobra o teu tecido externo por cima, ó. E aí, eu vou passar esse meu pês-ponto. E aí, aqui embaixo, vai sobrar um pedacinho desse tecido de forro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui embaixo, juntando parte externa e os dois, as duas partes do forro, e depois vou cortar esse excesso. É porque a minha intenção é que esse forro, esse bolso, ele ocupe só essa parte de baixo aqui da minha bolsa. Essa parte aqui de cima não vai ter acesso ao bolso. Agora, eu vou continuar costurando aqui a minha peça, e eu vou posicionar o meu zíper aqui na parte de cima. Essa vai ser a minha parte principal. E dessa vez, eu vou fazer igualzinho eu fiz naquele vídeo do acabamento perfeito de necessário simples. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo pra vocês, porque lá eu explico passo a passo, bem direitinho. E aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas é aquele jeitinho que a gente sempre aplica zíper, do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo. A diferença é só no fechamento do forro. A diferença é só no fechamento do forro. E antes de fechar a minha peça, eu vou colocar os cursores, tanto aqui no bolso de baixo, quanto aqui na parte principal. Agora, eu vou dobrar minha peça e vou juntar aqui direito com direito da parte externa, direito com direito do meu tecido de forro, e vou passar uma costura toda a volta. Depois que eu fizer isso, eu também vou dar uma arredondada aqui nos cantinhos, mas essa parte opcional, se você não quiser fazer, não precisa. E eu sempre gosto de começar a fechar esse tipo de peça pela parte aqui da base. Então, eu sempre fecho primeiro essa parte reta aqui de baixo, e a do forro também, né? Mas eu vou deixar uma abertura no forro pra gente poder desvirar a peça. E depois, eu costuro as laterais. Aqui pra arredondar minha peça, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de fazer assim, ó, depois que eu já costurei o canto reto aqui, eu venho com a régua, marco aqui a curva que eu quero, e daí sim eu passo a costura exatamente em cima da curva. Eu acho que desse jeito, quando a gente desvira a peça, a curva vai ficar bem bonitinha, porque às vezes ela acaba ficando meio torta quando a gente corta primeiro o tecido, né, de fora, e faz a curva fora, e aí a gente vai passar com a agulha por dentro. Às vezes não fica tão bonitinho assim na nossa peça. Agora eu vou cortar esse excesso de zíper que sobrou aqui e do tecido da curvinha, e aí desvirar minha peça e ela já tá pronta. Bom, pessoal, desvirei a minha peça e fechei o forro ali na máquina mesmo, e ela ficou desse jeitinho aqui, eu achei que ficou super charmosa, o tamanho deu certinho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, se você gostou, se inscreva aqui no canal, que sempre tem uma dica diferente pra vocês. Tchau e até a próxima!